Após o lançamento de música, o Xande é chamado de MC. Ela acabou desabafando em relação a isso e o DJ Ives também foi duramente criticado. Roda a vinheta que eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Aô, Trenurento! Bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Aí você vai falar, ah, o Xande não é sertanejo, a gente sabe muito bem que ele não é sertanejo, mas a gente tem um público que gosta tanto de sertanejo como de forró, né? Porque o nome do nosso canal chama TV, meu sertanejo, que a gente não vai trazer esses ritmos, pisadinha, forró e tudo mais. A gente só não traz funk, rock, pagode. Então já vai deixando o seu dedo no like, se inscrevendo no canal e sem muita enrolação, bora pro assunto de hoje. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, o Xande Avião, ele acabou lançando a música Sentar no Pai, junto com o DJ Ives e o JS Mão de Ouro. E ele foi duramente criticado porque falaram que ele não é mais cantor de forró, falaram que ele é um MC agora, virou um cantor de funk e ele acabou desabafando em relação a isso. Eu vou colocar o vídeo completo dele falando aqui e depois eu vou explicar sobre o DJ Ives. Conferem. É isso galera, saiu aí o YouTube. No YouTube, sucesso novo do Comandante, JS Mão de Ouro e DJ Ives. Ah, vai sentar no pai. E ontem eu tava lendo uns comentários dessa música na hora que eu postei, algumas pessoas me chamando de MC Xande, falando que eu não canto mais forró. Gente, tem uma frase bem legal que o vaguinho da Elite CD usa, que é quem se define se limita. E desde que eu comecei a cantar no Aviões de Forró, em 2002, quando eu cheguei aqui a gente mudou completamente a maneira de cantar forró. Sou um forrozeiro, sou nordestino. Graças a Deus, a minha, digamos que a minha grandeza musical vem de berço, por causa do meu pai, não é músico, mas me ensinou a ouvir o que é bom. E eu escuto de tudo, gente. Então, como eu escuto de tudo, eu canto de tudo. O começo que a gente começou com Aviões, que o Carlos mudou o jeito de tocar forró, meteu metal, aumentou a percussão, lá vem a gente com abre as pernas e senta em cima dela, a gente ouviu muita crítica também. Nem por isso a gente deixou de fazer. A gente faz o que a gente acredita e acha que vocês vão gostar. Lógico que a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu fazer isso. E olha que ele é o cara mais perfeito do mundo. E eu acho que a maior prova é a Dani senta com carinho. Se a música não fosse boa, não teria entrado no top 10 do Brasil, não teria viralizado em sete países. Então, gente, eu sou cantor de forró sim, mas eu canto de tudo. Quando o Casa Raiz saiu também, eu ouvi muito. Ah, o Xan de Aviões não canta mais forró. Virou top 7 no Brasil. Aí vem algo mais, sucesso. Então, meu povo, nunca vai conseguir agradar todo mundo. E estou muito feliz com o resultado dessa música. E sou cantor de forró sim, sou MC também. Canto bolero, canto seresta. Canto para garotada de 13 anos. Canto com o grande Raimundo Fagner, atingindo outro público. Então, gente, eu sou cantor de forró, mas eu sou cantor. Eu canto de tudo. E pode me chamar de MC, que eu gostei. MC Xande. Tamo junto. Tô até no estilo já, ó. Tá? Estamos aí, vai sentar no pai, quase 50 mil visualizações em menos. Eu não vou nem contar. Tô achando que essa vai pro virar hoje, hein. Tô achando que você vai se deixando bem claro. Não estou chateado com comentários de vocês. Pelo contrário. Eu vou notando tudo já pra gente ir se preparando pro nosso trabalho. Pelo amor de Deus, não pare de comentar. Podem comentar o que vocês acham, porque a gente faz isso pra vocês. Mas é tipo assim. Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam de algum tipo de ritmo. Eu não sou assim. Eu ouço de tudo. Tá? Até pra fazer uma filtragem, pra poder ajudar no meu trabalho. Tem tipo de comida que a gente não gosta de comer. Mas tem aquele cozinheiro que pega aquele negócio que você não gosta, algum tempero, coloca na comida e dá um jeito de você comer, sem você saber que tá lá. Pense nisso. Eu pego talvez a música que você não gosta do ritmo e faço dançar do jeito que você quer. ouvir do jeito que você quer e por aí vai. Pra fim da conversa, um comentário que me marcou muito antes de uma faminha que me marcou nos comentários lá. Falou assim. Eu não vou nem falar nada. Porque vai que eu gosto. Que a Dani senta com carinho também na hora que eu ouviu a DJ. E hoje eu só escuto ela. Ou seja, será que é hoje que... Beijo meu povo. Vamos sentar no pai. Tamo junto. Já o DJ Ives, ele foi novamente criticado pelo McFly. Quem não lembra aí umas acusações alguns meses atrás de uma briga do DJ Ives com o McFly. sobre a modernidade do forró. E por o DJ Ives estar fazendo um forró apenas com um teclado, né? Ele foi duramente criticado pelo McFly. E ele voltou a falar do DJ Ives. Eu vou colocar o que ele disse aqui pra vocês. Eu cheguei de avião e disse que era do Elo Raguinho. Nós já procurei nessas sincopédias. Nunca fui dele essa frase. Os caras quando estão errados, eles buscam artifício. Burlar a gente. Eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Na moral mesmo. Nunca foi forró. E vocês estão farrendo, né, forró, não? Vou falar uma coisa aqui que é pesada. Grava aí. Grava aí. Luiz Gonzaga criou. Emanuel do Gugel renovou. DJ Ives acabou. Bem, turma, o que vocês acham? Comenta aí abaixo. Vocês acham que o Xande tá destruindo o forró e o DJ Ives também? Comenta aí abaixo. Você que acompanha forró e sertanejo. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E tchau, obrigada. Apertando o botãozinho, meu irmão. Vamos, amanhã a gente volta com o vídeo novo, tá bom? Emanuel do Gugel renovou.